Bom dia, gente! Hoje é domingo, dia 4 de fevereiro. Eu estou super ansiosa, porque o vídeo de hoje começa cheio de novidades. A primeira novidade é que eu estou noiva. O senhor, meu namorado, me pediu em casamento sexta-feira. Hoje é domingo, então ainda, né, estou me acostumando com a ideia. E fora isso, gente, ele preparou uma surpresa muito linda pra mim. E uma das surpresas que ele me preparou foi me presentear com uma câmera. Pra quem não sabe, eu gravo todos os vídeos do canal com o celular. Inclusive, eu estou gravando agora com o celular. E agora teremos o quê? Vídeo com uma câmera profissional nesse canal. Então, estou muito contente. E, enfim, essas são as duas novidades. E agora vem a terceira novidade. E esse final de semana é um final de semana, assim, de alegria mesmo, gente. Hoje eu estou indo. Daqui 10 minutos eu estou saindo de casa. Eu vou participar de um workshop de dança do ventre. Talvez essa é uma coisa que vocês não saibam sobre mim. Eu nem tinha pensado em gravar. Quem me deu a ideia de gravar isso foi a minha amiga Mari. Porque ela falou, tá, Miri, eu acho que as pessoas no seu canal nem sabem disso. Eu realmente nunca falei sobre isso. Então, decidi falar rapidinho aqui com vocês. A Mahaila Helva está aqui em Amsterdã. A Mahaila é brasileira. E, enfim, para quem não conhece o trabalho dela, né? Ela é incrível. Ela tem ministrado o workshop em vários lugares do mundo. E desde 2009, assim, eu assisto a Mahaila. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Mas eu nunca tive a oportunidade de participar nada que ela tenha organizado, enfim, ministrado o workshop. Nada. Eu sei que vocês devem estar achando isso muito diferente. Porque, enfim, como eu disse, eu nunca falei sobre isso aqui no meu canal. Mas eu sou apaixonada por dança. Desde pequena eu danço. Eu comecei a dançar a dança do ventre com 9, 8 para 9 anos. Eu dancei por uns 3, 4 anos. Depois eu parei porque a professora que dava aula na escola que eu estudava, ela, enfim, mudou de escola. E eu também saí da escola e fiquei por muito tempo sem dançar a dança do ventre. Voltei a dançar a dança do ventre com 17 para 18 anos com a Karina. Que quem é da dança com certeza conhece a Karina porque ela também é incrível. O trabalho dela é maravilhoso. E quando eu comecei a dançar com a Karina, eu era muito novinha, gente. Então, eu tinha uma visão muito cerrada sobre as coisas, sabe? Eu dancei quando criança e depois quando adulta, né? E eu fui, enfim, voltar a dançar, eu descobri uma outra dança do ventre. Porque eu achava que tudo que não fosse clássico, que fugisse do clássico, eu achava, sabe, um pouco, uau, isso é estranho, né? E foi com a Karina que eu aprendi a quebrar esses paradigmas, enfim, foi muito bom. Dancei com a Karina também por alguns anos. Em 2012 foi quando eu me mudei para a Áustria. E em 2012, em julho, foi o espetáculo A Magia do Cinema, eu participei. Depois fui para a Áustria e lá eu não dancei mais. Eu morava no interior da Áustria, para quem não sabe. Não tinha ninguém que desse aula lá. Enfim, eu fiquei esse tempo sem dançar. E eu estou muito ansiosa, gente, porque desde 2009, eu sempre quis participar de alguma aula, workshop. Ela foi para a Barcelona, gente. Quem não sabe, eu vivia em Barcelona, porque o Shonic morava lá. Inclusive, no ano passado, eu cheguei a me mudar mesmo para a Barcelona. E foi de Barcelona que eu vim para a Amsterdã, né? Então, ela estava em Barcelona no mesmo momento que eu, e eu não soube desse workshop. Eu só vi depois, no Facebook dela, quando já tinha rolado o workshop. E eu fiquei muito triste. Então, eu escrevi para ela. Ela falou que tinha liberado a agenda dela para esse ano. E aí, eu perguntei se por acaso ela iria vir para a Europa. E ela me respondeu que ela estaria na Europa e que ela ia vir para Amsterdã, gente. Então, imagina, tipo, não teve como. Eu estou eufórica, mas é porque realmente eu estou bem, assim, ansiosa. Eu não sei se eu vou poder mostrar lá, mas enfim, se eu puder, vocês vão ver. Oi, pessoal. Estou de volta. Infelizmente, eu não consegui gravar para vocês logo após o workshop, porque eu tive um compromisso e eu já estava atrasada para o compromisso. Inclusive, eu tinha levado uma lembrança de presente para a Mahaila, mas a minha cabeça de vento me fez esquecer. Eu acabei nem dando o presentinho que eu comprei para ela, porque eu estava atrasada. Por isso, eu não consegui mostrar para vocês como eu estava me sentindo logo após o workshop. Mas, gente, foi incrível. Foi maravilhoso. A Mahaila é maravilhosa. Eu me senti, assim, realizada de finalmente poder conhecer a Mahaila, entender um pouquinho mais da dança dela, de como ela pensa sobre a dança e, principalmente, aprender com ela as técnicas que ela utiliza. Ela ministrou dois workshops aqui em Amsterdã. O primeiro foi uma peça clássica e o segundo foi de musicalidade. Então, era entendimento da música árabe e percussão, melodia, enfim. Foi muito legal, gente. Os dois workshops foram maravilhosos. Infelizmente, eu não pude gravar o workshop para vocês, porque é uma coisa que ela ainda está trabalhando nisso, né? E, enfim, eu também queria prestar atenção na aula. Mas eu gravei para vocês um pouquinho. Ok? Durante o workshop, ela dançou para a gente. Então, nos dois workshops, ela dançou. Eu participei dos dois, gente. Para quem tiver interesse em saber, eu paguei 40 euros em cada um, o que é um preço bom, né? Levando em consideração que ela veio de outro país, enfim. Então, eu achei um preço justo e eu participei dos dois, porque, óbvio, né? Não iria perder essa oportunidade. Infelizmente, eu não pude mostrar para vocês a minha alegria naquele momento. Mas, gente, foi maravilhoso. Se você gosta de dança do ventre e mora no Brasil, mais especificamente em São Paulo, a Mahaila leciona. Ela tem o estúdio dela. E ela também dá aula no Shangri-La, que é a escola da Lulu. Então, eu vou deixar para vocês aqui no box de informações o estúdio da Mahaila, caso vocês tenham interesse. Vou deixar também o link da Companhia de Dança da Ká, da Karina, que foi a minha professora. A Companhia de Dança da Ká fica na Zona Norte de São Paulo. Então, para quem for da Zona Norte e tiver interesse, eu vou deixar aqui também. Se você tiver interesse e oportunidade, se joga na dança. Gente, dança do ventre é vida. Se você acha que dança do ventre dá barriga, né? Tem um mito aí, é até uma zoeira entre a gente, porque óbvio que dança do ventre não dá barriga, gente. É um exercício físico e não existe isso de a dança do ventre dá barriga. Inclusive, você pode reparar no six-pack da Mahaila e você vai ter certeza que não. Dança do ventre não dá barriga. Conheço o trabalho delas, elas fazem um trabalho incrível. Eu estou assim, até agora, sabe? Anestesiada, porque gente, foi maravilhoso, principalmente maravilhoso poder dançar depois de tanto tempo, né? Morando fora, enfim, sem o contato com a dança do ventre. Como eu falei no começo do vídeo, eu não estava dançando dança do ventre, mas eu não parei de dançar. Eu estava dançando contemporâneo e foi um dos melhores acontecimentos na minha vida, porque eu realmente me apaixonei por contemporâneo. Eu dancei contemporâneo na Áustria, também dancei em Barcelona, no estúdio Non-Art, que quem é da dança e mora em Barcelona com certeza conhece, porque é um estúdio muito famoso. Eu dançava com o Kim, ele é maravilhoso. Vou deixar também o link aqui para vocês, caso vocês tenham interesse. Enfim, eu não estava dançando dança do ventre, mas eu estava dançando outras coisas, porque a dança é uma das coisas mais importantes da minha vida. Sempre que eu tenho oportunidade, eu danço. E, inclusive, aqui em Amsterdã agora, eu já estou procurando estúdios para voltar a dançar, porque eu simplesmente sou movida a isso, gente. Eu não consigo ficar sem dançar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre mim, para quem não sabia desse meu lado bailarina. Quem sabe um dia eu não me apresento e não mostro aqui para vocês. Tem alguns vídeos dos espetáculos que eu participei com a companhia da Carina, com a Carina Companhia de Dança, no YouTube. Se vocês quiserem e deixarem muito like nesse vídeo e comentarem aqui, eu posso direcionar vocês, posso mandar o link para vocês e vocês vão me ver dançando. Tá bom? É isso, beijo grande, fiquem com Deus até o próximo vídeo. Mahaila, muito obrigada, foi maravilhoso te conhecer. E agora, quando for para o Brasil, você não me escapa. Beijo! E agora, quando for para o Brasil, você não me escapa. E agora, quando for para o Brasil, você não me escapa.